Colchões Brasil, olha só essa loja enorme para decorar a sua casa, eles entregam em 24 horas e lembrando que tudo aqui é pronta a entrega, olha que conjunto bacana, precisa ganhar espaço? Esse aí é o conjunto de mesa com 4 cadeiras, é a Casper, olha só que bacana, de R$ 1.150 por R$ 996 ou 12 parcelinhas de R$ 83. Treliste para ganhar espaço também, Treliste Reta Casper de R$ 1.899 por R$ 1.668 ou 12 parcelinhas de R$ 139. Roupeiro Belém, 3 portas de R$ 1.990 por R$ 1.740 ou 12 parcelinhas de R$ 145, é muito barato. E essa cristaleira bacana, 4 portas, é a Kit Mar de R$ 999 por apenas R$ 840 ou 12 parcelinhas de R$ 70. Anote o telefone 5872-3853. Frete e montagem gratuito para São Paulo, entregam em 24 horas, é hora de aproveitar. Em dois endereços, a vinda Elisma Asa, 869 no Capão Redondo, próximo ao Metro Capão. É a segunda loja na Estrada de Itapecerica, 3.283, em frente ao Terminal Capelinha Colchões Brasil, para decorar sua casa inteira. Vale a pena?